O pessoal do Palmeiras Tour, o presidente na época era o Tirone, ele trouxe de volta o Avante, nas finais contra o Curitiba, na Copa do Brasil. E aí o Palmeiras Tour ia fazer a Casa Palmeiras, começou fazendo na semifinal contra o Grêmio, convidaram o Galupo para ser o apresentador da Casa Palmeiras contra o Grêmio, com a participação do Evair. E no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que ia ser aqui, o Galupo não poderia participar como apresentador da Casa Palmeiras, porque ele ia estar no jogo, ele trabalhava na assessoria na época, ele ia estar no jogo. E aí o Galupo indicou, falou assim, tem o Pepe, tem a rádio e tal, ele pode fazer a apresentação. E o pessoal da Casa Palmeiras me convidou para fazer a apresentação do primeiro jogo da final, inclusive o Mauro Betting estava presente, foi eu, o Mauro Betting, o Sérgio, o goleiro e o Veloso. Nós fizemos, meu, foi animal, foi legal pra caramba, primeiro jogo e tal, não sei o quê. E aí para o segundo jogo já me convidaram direto, nem falaram com o Galupo, porque o Galupo ia estar trabalhando, me chamaram também e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer algumas locuções para o Palmeiras, através do Palmeiras Tour. Jogos, quando relançaram o Avante, todo o jogo do Palmeiras... Ah, então você chegou a ser locutor do estádio? Do estádio, mas não era do estádio, eu era locutor, por exemplo, antes do jogo, eu no campo, a gente jogava no Paquembu naquela época. O cara do Paquembu lá, o meu, o seu, o nosso, o Paquembu, ele fazia, lá de cima, e eu entrava lá de baixo, lá do gramado, falando das promoções do Avante. Palmeirense, seja sócio Avante, ajude o clube e tal. Nossa, duro divulgar o Avante naquela fase. Aí no intervalo eu fazia as brincadeiras, chute a gol, pênalti no meio de campo e tal, que não sei o quê, e eu fazia também essa locução aí de estádio. E fiquei fazendo isso no Brasileiro, daquele ano que o Palmeiras foi rebaixado, fiquei fazendo isso, virou o ano, saiu o Tironi e entrou o Paulo Nobre. E, meu, aí aconteceu aquela situação do Paulo Nobre com a Mancha, que foi uma tremenda... O Paulo Nobre, assim, a situação lá foi remediada. Se você puder explicar o que aconteceu exatamente... A rapaziada da Mancha foi no aeroporto, ela foi fazer um protesto contra o Valdívia. Lá na Argentina, né? Que foi da Xícara do Praça. Que não era do Praça, a Xícara era pra ser no Valdívia. Sobrou pra ele, né? Bateu na parede e voltou no Praça. Porque eles xingaram lá o Valdívia, o Valdívia foi, fez gesto pra eles e tal, não sei o quê. Foi pro Zé Corubu, ele fez um gesto, né? Aí, quando chegou aqui no Brasil, o pessoal que era da diretoria do Paulo Nobre foi conversar com a Mancha, com o Marquinhos, que era o presidente da época, da Mancha, e ficou tudo bem. Remediou, não. Pode deixar, a gente vai fazer uma nota e tal, pedir desculpa aqui, não sei o quê. Não, ficou tudo bem. Nesse meio tempo, o Paulo Nobre foi e deu entrevista. Já falando que tinha relação cortada, que não sei o quê, que não sei o quê, né? Aquela situação toda lá. E aí, os próprios diretores que participaram da conversa, falaram assim, ué... Entendemos. O cara manda a gente conversar com vocês aqui e faz isso, né? E por trás faz isso daqui. E aí, ficou aquela situação meio, 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 meio chata. Assim, o palmeirense comum, ele não imagina o que acontece. Sim. Nessa época aí, a Mancha tava reformando a quadra da escola de samba. Quem foi lá e bancou o camarote, pra construir o camarote lá, a reforma do carro, foi o Paulo Nobre. E falou assim, ó, eu não quero que apareça, eu não quero que vocês divulguem que fui eu. Caralho! E pra quem vê de longe... O Paulinho já falou isso, pessoal, já falou várias entrevistas. E pra quem vê de longe, acha que o Paulo Nobre era... Tretadas. Tretado com a Mancha. Que ele não dava as regalias, entre aspas. Então, regalia de ingresso, mano, não tem regalia de ingresso. Então, isso é um mito, né? É um mito. Que todo mundo acha que presidente... Dá ingresso. O clube dá ingresso pra organizado. O que acontece de vez em quando... Tiveram algumas situações com o Nobre, que ele jogou a Mancha lá no tobogã, alguns jogos. Sim, sim. Não, teve retaliação. Então, depois disso, teve retaliação mesmo. E aí eu vou chegar nessa história. Só com o negócio de ingresso, né? Pra gente falar do negócio de ingresso. Só que entrou nesse assunto. O que acontece de vez em quando? Por exemplo, final da Recopa. O Atlético Paranaense estava com uma dificuldade do palmeirense conseguir o ingresso. E aí você vai fazer uma caravana, que você vai levar 10 ônibus. Como é que o cara vai chegar lá sem ingresso? É foda. Então, o que o Palmeiras ajuda? Conversa com o Atlético Paranaense. Mancha, são 500 ingressos? Então, o Palmeiras vai separar 500 ingressos e a Mancha paga os 500 ingressos. Só facilita, né? Não é que ganha o ingresso. Ele separa. Tá aqui os 500 ingressos. Ô, Jorge, presidente, cadê o dinheiro? Tá aqui. Então, vai lá e o ingresso... Pra quê? Já aconteceu o caso, enquanto cruzeiro no Mineirão, de 12 ônibus de caravana, os caras não conseguem entrar. Nossa, vai aí, né? E até lá. Já aconteceu. Já aconteceu, já aconteceu. De não conseguir entrar 12 ônibus, você não entrar com 12 ônibus. Ficar 600 pessoas pra fora, porque não conseguiram pegar o ingresso. Já aconteceu. Então, pra que não tenha esse tipo de coisa, as diretorias, as diretorias, todas as diretorias do Palmeiras, tem essa conversa. Pra quê? Pra você não deixar esse pessoal de fora. Então, aí voltando na questão... Quando o Paulo Nobre assumiu, que teve essa situação, essa retaliação, tal, não sei o quê, eu continuei fazendo a locução do estádio, mesmo com o Paulo Nobre. Até o jogo contra o São Paulo no Paquembu, que nós ganhamos no Paulista 2x0. Gol do Valdívia. Gol do Valdívia e gol do Allan Kardec. Pra nós. Mas, naquele dia, naquele dia, tinha um... A Federação Paulista tinha um mascote, que é um mosqueteiro, tipo um mosqueteiro. E o cara tava tirando um barato da gente ali, que ele falando que ele era o sheik. O mosqueteiro deles lá... Era gambá, né? Ele tava enchendo os alunos. Ele falava assim, mosqueteiro não, eu sou o sheik. Nossa. Ele começou a falar que era o sheik. E aí eu fui no Edu do marketing e falei, Edu, tem que tirar esse cara daqui. Eu tava dentro do campo ali. Eu tava dentro do campo, fazendo a locução desse jogo aí. Falei, cara, eu tenho que tirar esse cara daqui, velho. Daqui a pouco esse cara vai apanhar aqui. Imagina os caras batendo no mosqueteiro lá. Chega o piriquito. Chega o piriquito. Chega o piriquito. É que não tinha o robato na época, né? Aí o Edu falou, não, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Aí foi falar com o pessoal lá da diretoria do Paulo Nobre, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas eu sei que os caras se irritaram comigo. Achou que você tava tumultuando. Que tipo, ah, pô, não sei o quê. Aí, ah, esse cara dá mancha, quer tumultuar aqui dentro. Aí já misturou tudo. Já botou o estereótipo em cima. E aí me cortou da locução. Ele me cortou da locução de campo. E aí eu ia fazer uma casa palmeiras com o pessoal da Academia História de Santo André. Fui pra fazer o evento. Fui pra fazer o evento. Cheguei lá pra fazer o evento. Chegou uma pessoa do Palmeiras. Na hora do evento, ele falou assim, você não pode mais fazer o evento do Palmeiras. Falou pra mim. Vixe, o negócio se prolongou ainda. Falou pra mim. Eu fui pro evento, pra fazer o evento. Na hora do evento, o pessoal da Academia História teve que contratar um outro locutor de última hora. Aí veio um cara todo vestido de preto pra fazer entrevista com o Evair. O cara nem sabia quem era o Evair. Aí todo mundo lá xingou. Falou, pô, o cara não sabe nem quem é o Evair. Tá de preto. Então tem as coisas lá. Mas de uma retaliação, de uma coisa que não deveria. Pouquíssimas pessoas sabem dessa história. Porque eu não sou de... Cara, eu falava assim pras pessoas. Eu falava assim, cara, o Paulo Nobre, ele tem 18 milhões de torcedores pra cuidar. Um time pra... O cara tá se importando com o que eu tô achando, o que eu tô falando, velho. Sim. Eu nunca cobri um centavo pra fazer esses eventos do Palmeiras. E o pessoal do Palmeiras Tour tá aí. É que talvez a notícia já chegou mastigada de um jeito diferente pra ele. Eu tenho quase certeza disso, né? Eu acho que ele não se aprofundou. Falou, quem que é ele? Aí entra no preconceito que a galera tem com a organizada. Acho que todo mundo quer brigar, todo mundo... Eu nunca cobrei um centavo. E o Nobre foi de organizada também, né? Foi, foi. Então ele... E ele é da década de 90. Então ele sabe mais ou menos qual que é a essência da parada, né? Eu nunca cobrei um centavo. Fiz todos os eventos do Palmeiras. No prazer mesmo. Sempre porque... Mano, é uma coisa que... Eu sou palmeirense, né? Eu tenho meu serviço lá. Que é a contabilidade. Faço os eventos. Eu não vou cobrar nada pra trabalhar pela Mancha, pelo Palmeiras, cara. Eu não ganho nada nem da Mancha, nem do Palmeiras. Por quê? Porque eu faço porque eu gosto. É o meu prazer. É onde eu me sinto bem. Onde eu tenho meus amigos. Né? Então eu não cobro. E aí... Em 2013, isso ele me afastou dessa locução. E aí quando... Quando... Quando veio a inauguração da Arena. Convidaram um coste pra ser o locutor. E muitas pessoas falavam que tinha que ser eu. Porque eu já era o autor da Mancha. Já fazia os eventos da Mancha. E aí pessoas lá dentro do Palmeiras criaram essa suposta... Criaram uma fanfic. Tretinha. Rivalidade entre eu e o Coste. E a gente é amigo, como eu falei, de 2008, 2007. A gente já era amigo. O Coste tocou na bateria da Mancha em 2006, 2007. A gente já era amigo. E aí as pessoas jogaram essa história aí. Ah, porque o Pepe quer roubar o seu lugar. Que não sei o quê. Que não sei o quê. Que não sei o quê. E aí teve uma situação que foi até matéria. Que foi quando o Coste veio falar comigo depois de um tempo. Pra falar... Pô, meu... Queria te pedir desculpas. Porque realmente eu achava... Pela cabeça das outras pessoas que me falavam. Eu achava que... Tinha um fundo de verdade. E aí teve uma situação que... Foi até um jogo contra o Mulambo, eu acho. Que fizeram uma matéria do locutor do estádio e queriam tirar o Coste. O Palmeiras quis tirar o Coste na época. Porque ele tava provocando. Ele tava provocando. Ele dava umas provocadas. Que não sei o quê. Que não sei o quê. Foi o Nobre. Era o Nobre. Era o Paulo Nobre. E eu... Quando eu fiquei sabendo, eu escrevi no meu Twitter. Falei... Pô, puta sacanagem. O cara é a voz do nosso estádio e eles querem tirar o cara. Aí ele falou... Quando eu vi que você escreveu aquilo... O Coste falou que ele nem tinha Twitter na época. Como ele fala. E aí me mandaram. Aí ele falou... Peraí, pô. Se o cara quer roubar o meu lugar... Por que ele tá me defendendo? Por que ele tá fazendo isso? Seria mais fácil ele falar isso mesmo. É. Sim. Foi aí que a gente trocou uma ideia lá no Taladento, inclusive. A gente conversou e tal. E a gente retomou mais força ainda. Hoje tem... Hoje tem drink lá no X que chama Dom Pepe em homenagem ao... Da hora. Belo drink. Fala, Palmeiras. Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. Tchau. 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 Obrigado.